Tudo bem, pessoal? Sou o Cleber Kashima, especialista de produtos da Camper, GSB Pro Audio também, que é importador oficial do Camper no Brasil, e da Mission, que produz esses pedais aqui de expressão, que é o EP 1KP, que é dedicado para o Camper. É um pedal que tem dois jacks aqui, ele tem dupla função. Só que hoje eu vou falar sobre um assunto que, nas minhas consultarias, várias pessoas estavam com dúvidas, e é bom a gente esclarecer realmente qual que é a verdadeira função desse pedal, tá? Porque muita gente acha que, pelo fato dele ter dois outputs, muita gente acha que esse pedal, ele substitui dois pedais. É como se fosse, assim, dois pedais de expressão em um. E no caso, não, né? Aqui até eu uso esse outro aqui do Unlop, volume mini, né? O volume X mini, que ele é volume expressão, juntamente com esse. Então, ou seja, eu teria, digamos assim, três funções, tá? E vou te falar porque que eu uso esse outro aqui também. E algumas coisas que este pedal faz, e outras coisas que este pedal não faz. Então, é super importante você saber isso, para não, às vezes, comprar pensando que é uma coisa e a outra, tá? Então, na verdade, ele, essas duas saídas que tem no EP 1KP, ele é como se fosse a primeira saída, que é o pedal de expressão, e a segunda, ele é como se fosse um switch. Então, ou seja, ele não é como dois pedais de expressão. de expressão. Ele é como um pedal, ele funciona como um pedal de expressão e substitui um foot switch, tá? Então, por exemplo, se você usa no camper um foot switch para ligar ou desligar algum efeito, então ele vai funcionar para isso, certo? Então, na verdade, o que que ele faz e o que que ele não faz? Então, com o Mission EP 1KP, você consegue alternar entre o OA, e aí quando você dá aquele clique, porque ele tem esse foot aqui que ele clica, entendeu? Então, você pode, assim, usar ele como um OA tradicional, por exemplo, para você ligar, quando você pisar forte, ligar e pisar forte, desligar. Esse é o jeito mais tradicional, só que não é o jeito que eu gosto de usar. Eu gosto de usar na função que é Bypassing Hill, que ele funciona como se fosse um OA automático, assim como o Crybaby 95Q, por exemplo, que ele é um pedal que ele, nessa posição aqui, ele desliga, ele tá em Bypass e você começa a mexer, ele já funciona. Então, eu gosto de usar nessa posição, que você vai achar lá no parâmetro de efeitos de OA, ali no bloco A, normalmente aqui, né? Quando você vai editar no modo de edição, e aí você tem o modo lá de OA, a forma que você quer usar, eu uso no Bypassing Hill, aí ele desliga aqui e automaticamente ele começa a funcionar, você não precisa dar um clique, entendeu? Então, ele consegue alternar entre o OA, e quando você clica, ele se transforma em volume, ou seja, você tem duas opções, volume e OA, ou você pode ter como um OA e você clica, ele transforma em um AME, aí vai funcionar como o OA e o AME, ou pode funcionar também como volume e o AME. Então, são essas funções. E a outra função é você alternar entre o OA, volume ou AME, e quando você clicar, você desligar ou ligar algum efeito, tipo desligar ou ligar o delay, desligar ou ligar o reverb, desligar ou ligar algum compressor, qualquer coisa que possa ser ligado e desligado, tá? É, o Morphe também. Então, algumas coisas que você consegue, que você queira que desligue e ligue, o afinador, várias outras coisas. Agora, o que esse cara aqui não faz, e que no caso eu uso um segundo pedal de expressão para fazer o que esse cara não faz? O que não dá para fazer, por exemplo, é você alternar entre um OA e você clicar e você quer alternar entre a quantidade de delay, por exemplo, do mix do delay, ou alternar aqui pelo pedal a velocidade de um chorus. Isso não dá para fazer. Porque você imagina, é como se você tivesse um pedal de expressão e um foot switch. Com o foot switch você não consegue ajustar a quantidade do mix do delay, né? Porque ele é só um liga e desliga. Então, essa é a confusão que às vezes as pessoas fazem. Às vezes a pessoa compra esse pedal achando que ele substitui dois, que é como se fosse esse mais esse. E não é. Na verdade, ele é como se fosse um expressão e um foot switch de liga e desliga. Entendeu? Então, aí no caso, eu uso esse cara aqui, né? Para fazer um blend do som sem delay e você aumenta a quantidade do mix do delay aqui conforme você deseja. E agora, isso explica por que o 2 aqui de baixo você usa um cabo mono, né? Não é um cabo TRS. Eu até tentei ver lá se funcionava, ligando dois TRS para ver se funciona como sendo dois pedais, né? Que você pisa lá e altera entre um e o outro, mas ele não funciona assim, não. Ele funciona realmente, isso está no manual, como um pedal de expressão e como um foot switch, certo? Então, essa é, digamos assim, a principal coisa que você precisa saber. E a última coisa, assim, é que as pessoas falam, ah, então como que o AMI funciona, né? E como que o volume funciona? Porque no caso do AMI, o próprio, digamos, preset, quando você liga, ele já é, o nome já diz pedal pitch, né? Ele já, automaticamente, ele já funciona via pedal. E o volume também, entendeu? Então, por isso que não tem como, é, você, é, digamos assim, usar aqui o pedal como configurar para regular o parâmetro do, da quantidade de delay. Ele até consegue, entendeu? Via morph, né? Você pode fazer via morph, que, é, só que quando você vai usar o AA, aí ele vai também alterar, ele vai ser, vai alterar nos dois, tanto no AA como no delay, entendeu? E aqui não, aí aqui já é separado, né? Aqui tá só o delay, que eu posso colocar um pouquinho, aqui, ou, no máximo, bastante delay, e aqui com o AA, né? E aqui eu vou controlando uma coisa independente da outra. E se eu fizer isso aqui, ele junta os dois ao mesmo tempo, não tem como separar a quantidade de delay com o AA, entendeu? Tipo, com um clique, funciona só o AA, sem o delay, e com outro clique, funciona o mix do delay. Então, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem e acabam achando que é uma coisa e é outra, beleza? Então, na verdade, é, eu acho que esse é um vídeo mais, assim, sobre essa, essa explicação. E depois, se você quer saber como fazer pra configurar o EPK1, EP1KP com o AA e o UAMI, o A e o volume, aí eu tenho um outro vídeo explicando como que se faz isso passo a passo, tá? Aí eu vou deixar o link aí na descrição. E qualquer dúvida também que você tiver, só mandar aí um comentário e eu vou ter o prazer de responder, beleza? Então, se você gostou aí e quer ver mais conteúdos, assim, sobre o Kemper, por favor, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, façam aí os seus comentários e dê um joinha aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.